É, você não tá pagando a conta de luz, não tá pagando a conta de água, que isso? Bom, essa manhã, né, acordei pensando uma coisa diferente, sabe? E se eu fingisse que eu sou rica pra galera? Porque, assim, todo mundo sabe, assim, o pessoal, tipo, já velho aqui de Brookhaven, que é meus amigos e tal, todo mundo sabe que eu não sou rica, né, nem milionária, nem nada. Mas, tipo assim, e pra pessoas novas? Eu poderia fingir isso, né? Pelo menos, tipo, sei lá, tipo, ah, galera, sou rica, sou milionária, tenho muito dinheiro, sabe? Sabe? Tipo, ia ser muito legal, e eu sei que hoje na escola vai ter uma aluna nova, porque o professor falou, e também tem umas galeras na escola que eu não converso, e seria, tipo assim, legal se eles saberem que eu sou milionária, né? Ah, eu nem vou estar, tipo, ai, mentindo muito, só uma mentira básica, sabe? Tipo, que não vai machucar ninguém, que não fere ninguém, então acho que eu vou fazer isso mesmo, sabe? Tipo, não que é o problema, né? Enfim, eu vou na casa da minha amiga agora, vou ver se ela tá, tipo, acordada, se ela já se arrumou. Então, Isabelle, Isabelle! Oi, amiga, pode entrar. Oi, Isabelle, tá dormindo, né, Isabelle? É, tá dormindo que eu sei, né? Oi, Isabelle, deixa eu te falar uma coisa, assim, sabe que hoje o professor, né, falou que hoje vai ter aluna nova, vai ter uma galera, tô bem, tipo, sabe, tô bem feliz. Ah, eu também tô bem feliz, quem será essa pessoa? Ai, eu não sei, né, amiga, mas eu tô pensando em, sei lá, tipo, a gente fazer amizade com essa pessoa mesmo, né, tá faltando mais uma pessoa no nosso circo. É, pode ser, né, trio, né? É, pode ser também. Mas, Isabelle, depois se você tiver uns 20 reais pra me emprestar aí, porque, assim, eu tô pensando em comprar uma camiseta nova e tá faltando mais 20, sabe? Se você tiver, eu te pago mês que vem. Não, não tem problema, não. Olha, eu vou te dar aqui 20 reais e você fica, tá? Ai, obrigada, Isabelle, sério, é que, assim, eu tô com dinheiro, sabe, eu tenho os meus dinheirinhos, mas ficou faltando esses 20 reais da camiseta que eu quis comprar. Mas, obrigada, amiga, você é uma amiga incrível, hoje eu vou comprar depois da escola, tá? Tá bom, então. Vamos pra escola? Vamos. Tá no seu carro mesmo? Aham. Tá, vou no meu, então. Ai, bom, que ótimo que a minha amiga Isabelle me prestou 20 reais, né, porque senão eu nem ia conseguir comprar minha blusinha nova. Mas, estamos chegando. Bom, amiga, chegamos, vamos para a sala. Vamos, vamos. Oi, professor, bom dia. Oi, professor, bom dia. Oi, meninas, bom dia. Vocês sabem que hoje é dia de que a aluna da Álvaro era escola. Isso mesmo, professor, e quem que é da vez, hein? Verdade, é uma menina, é um menino. É uma menina, né? Você falou que era uma menina? Olha, é uma menina sim, gente. Oi, professor, bom dia. Olá, Karen. Nossa, que bonita, que estilosa. Né, Isabelle, você tá vendo? Sim. Oi, tudo bem? Oi. Oi, gente, eu sou nova aqui na escola, tá? Eu espero muito ser amiga de todos, assim, porque eu sou nova na cidade. Eu não conheço nada e espero fazer boas amizades aqui, tá bom? Ai, que ótimo. Então, gente, essa daqui é a Karen, tá bom? Seja muito bem-vinda, Karen. Se apresenta, meninas. Eu sou a Joana. E eu sou a Isabelle. Oi. Se você quiser, pode ser nossa amiga. Ai, que legal, que bom. Pelo menos assim eu não fico sozinha na escola. Então eu vou sentando aqui, professor, com licença. Ok, meninas. Bom, gente, vamos começar a aula de hoje, beleza? A aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre nós mesmos. Ai, quem já viajou pra fora do país? Eu. Eu já. Ah, como assim? Eu já. Você já também, Karen? Não, nunca fui, acredita? Não, mentira. Não, nunca fui. Ai, eu já fui, Isabelle. E, professora, eu já fui uma vez. Nossa. Só que eu fui, tipo assim. Você nunca me contou isso, Joana. Uma vez. Hã? Foi há pouco tempo. Eu tinha te perguntado se você tinha viajado pra algum país e você falou que não. Gente, mas... Isabelle, eu viajei sim, professora. Eu viajei pros Estados Unidos. Eu comprei, inclusive, essa bolsa aqui, ó, da Gucci, que eu tô... Olha. Olha, foi cara. A Gucci, isso daí, foi... É da Gucci. No brechão. Gente, meu Deus. Ah, eu nem sabia que você tinha saído, né? Ido pra fora do país, porque você... Enfim, que eu saiba, você não tinha saído, não. Mas eu saí, professora. E só não contei pra todo mundo. Só não contei pra você também, sabe, Isabelle? É, é uma coisa mais privada, entendeu, Karen? Ah, legal que você foi pra fora. Depois você me conta. Ah, e me mostra fotos também, que eu adoro ver fotos de viagem. Isso mostra. Depois eu mostro pra ela que, tipo, tá no meu tri-fone. Ah, tá bom. Ok. Então aqui... Você tem motorola, Joana. Isabelle, fala baixo. Oh, gente. Tá bom, vamos lá. Então só a Joana que viaja pra fora do país? Sim, parece que sim, né, professor? É verdade. É verdade, só ela, porque eu não fui pra lugar nenhum. Então vamos fazer assim. Joana, conta um pouco da sua experiência no livro, tá? Ou no caderno, no caso. E Isabelle e Karen, contem onde o lugar que vocês gostariam de visitar, beleza? Tá bom, professor. Essa é pra aula de hoje. Depois quem terminou pode fazer... Pode ir pro intervalo, ok? E depois tem aula de basquete. Tá bom, professor? Tá bom, professor. Eu vou escrever aqui no meu livro... Vou pegar meu caderno, né, no caso. Nossa, que estranho. A Joana nunca tinha me falado que ela tinha viajado, né? Isso que a gente conta sempre as coisas que a gente já viajou, que já aconteceu com nós, né? Isso é bem estranho, mas tudo bem, né? É algo pessoal dela. Só achei isso muito estranho mesmo. Bom, eu vou colocar aqui, né, que eu gostaria muito de ir pros Estados Unidos. E vou perguntar pra Joana como que é lá. Vou perguntar pra ela agora. Joana, querida, amiguinha... Oi, Karen, tudo bem? Pode falar, tô aqui escrevendo, viu? Mas você pode falar à vontade, ok? Ah, tá bom. Como o meu sonho é sair pros Estados Unidos e falar como que é lá, como que é o clima, como que é as comidas? Ai, Karen, é o seguinte, a comida de lá é o seguinte, é tipo assim, bem assim, fast food, sabe? Eu comi bastante fast food lá, claro que tem comida, mas acho que a gente tem uma experiência maior com fast food, sabe? E eu acho que a minha comida favorita de lá foi tacos. Tacos? Mas assim, o forte de lá são os hambúrgueres, as comidas assim, os lanches de pernil. Você não comeu isso? Ah, não, esses não. Eu comi tacos mesmo, burrito, porque ela também tem muita comida mexicana, né? Que o México é ali do lado. Ah, tá bom, legal, gostei. Obrigada, viu, querida? É que tipo assim, né, Karen? Eu sou uma pessoa fina, não sei se você percebeu. Ah, vou ver. Fina? É, Isabelle. Você é rica, Joana? Eu sou rica, Karen. Ai, que legal. Na verdade, eu não sou só rica, eu sou milionária. Nossa, interessante, legal, gostei. Vamos continuar fazendo a lição, tá? Tá bom, Karen. Qualquer coisa você pode me falar, tá bom? Inclusive, se você precisar de um dinheiro, toma aí, viu? Ah, brincadeira. Deixa eu entregar pro professor, eu terminei. Eu também. Professor, terminei, tá? Ótimo, meninas. Podem ir pro intervalo, depois tem aula de basquete, tá bom? Tá bom. Licença, Karen. Eu vou conversar aqui com a Joana, se você puder. Ah, tá bom, vou lá pro intervalo. O que foi, Isabelle, que você quer falar comigo? Não entendi. Joana, aonde que você é fina? Como assim, aonde que eu sou fina? Aqui, ó. Sou finíssima em pessoa. Sei super sobre coisas chiques, Isabelle. Eu não tô te entendendo. Joana, aonde você foi assim? Ah, como assim? Você tá mentindo pra menina. Ah, Isabelle, o que que tem? Meu Deus, olha. Você tá mentindo, isso não pode ser você mesma. O que que tem? Ela não me conhece. Ah, Isabelle, quanto drama, tá bom? Não, olha, deixa ela lá que eu vou fazer amizade com ela. Você tá com inveja, né? Ai, tá com inveja ou não? Ai, pelo amor de Deus, viu? Eu acho que a Joana que tá com inveja da menina, só porque ela se veste bem e acha que ela é rica. Acho que ela deve ser uma menina assim, um pinçol, não sei, porque esse todo, tipo, teatro, essas coisas, pelo amor de Deus, ela tá mentindo pra menina. Nossa, se essa menina descobrir, viu? A Karen, ela vai ficar uma fera, eu acho. Tô brincando. Ai, meninas, amo muito Doritos. Você gosta, Karen? Eu gosto sempre, prefiro pizza. Joana, você não gostava de pizza? Eu gosto de pizza, mas também gosto muito de Doritos, né? Ô, Karen, eu vou te falar uma coisa. Pizza, eu comi muito nos Estados Unidos, aí eu falei, ai, eu cansei, né? Porque, tipo assim, eu canso muito de comer muitas coisas repetidas, sabe? E eu tenho tanto dinheiro que eu posso comprar tudo que eu quiser. Mas aí... Tanto dinheiro? É, eu tenho um monte de dinheiro que solda. Que me pija um bicho mais hoje cedo? Ô, Karen, não liga não, porque a Isabelle, ela gosta muito de brincar, sabe, Karen? A Isabelle é desse jeito, ela é brincalhona, a gente se conhece há tanto tempo, né? Só que ela não é tão rica como eu, eu já sou milionária. Ela é, tipo, normal, assim, sabe? Tipo, não é pobre nem é rica, né? É o meu termo. Entendi, legal, gostei de vocês, viu, meninas? Vocês são bem legais e foram bem receptivas comigo. A gente pode fazer alguma coisa mais tarde, né? Vocês podem me mostrar alguma parte da cidade. Porque, assim, eu cheguei ontem, sabe? Não deu tempo de eu ver nada. Se alguém puder me mostrar, eu agradeço. Vamos ver! Vamos na loja de roupas. Eu ia lá hoje comprar uma roupa, né? Que eu tava com um dinheiro, um dinheirão. É, um dinheirão, né? Que até me pedi 20 reais, como eu disse. Eu não pedi nada. Vamos também, Isabelle? Vamos lá. Ela vai, ela vai também. Mas a senhora vai conseguir comprar, né? Oxe, claro que eu vou, né, Joana? Gente, vamos lá, então. Cara, a gente tem que ir pra aula de basquete agora. Vamos, gente? Tá, então vamos. Vamos, vamos. Bora, bora. Bora. Eu gosto muito de basquete. Vai, você é muito boa. Joana. Deixa eu ver se eu sou boa. Vai. Ai, não sou boa, não. Não foi. Vai tentando, gente. Tá. Só ouvi, gente, chega. Oi, Luiz. Oi, tudo bem, Luiz? Oi, gente. Jogaram aí, é? Sim. Ó, você é a menina nova, né? Sou, prazer. E você, Luiz, né? Eu sou a Karen. Prazer. Legal, Karen. Bom, gente, bora lá, então. Bora, bora. Vamos jogar. Eu vou tentar. Ai, eu consegui. Não, não conseguiu. Eu que consegui, Karen. Eu, Karen, não. Joana. Ai, gente, por favor, né? Vamos lá. Aí, ó. Nossa, quase que foi, hein? Ó, vai. Nossa, muito boa. Ô, Joana, vem cá, por favor. Ah, oi, Luiz. O que que foi? Você não vai me dar o dinheiro que você tá me devendo? Hã? Como assim? Do que que você tá falando? Ah, é verdade, né? O dinheiro que você, tipo, foi comprar as compras do mercado. Ah, eu tô precisando dele agora, sabe? Ô, Luiz, como assim? Eu já te paguei, menina. Nossa, nada a ver. Não pagou, não? Ai, que eu me lembrei. Eu acho que dó, né? Gente, eu vou conversar com o Luiz ali rapidinho. Viu, meninas? Podem ir, tá? Luiz, vai lá no cano, por favor. Ó, tá bom, né? É, Karen, vem cá. O que foi, Isabelle? Olha, presta bem atenção no que a Joana faz, viu? Porque eu acho que ela... Ai, eu não vou dizer, tá? Ah, tudo bem. Mas fica de olho nela no que ela faz, tá? Tudo bem. Eu já abro o aviso. Isso não vai acabar dando bem. Já avisei a Karen. E aí, Joana? Cadê meu dinheiro? Ô, Luiz, você tá doido? Você não pode falar assim na frente de todo mundo, não. Tá? Porque, pelo amor de Deus... Ué, eu, eu tô só cobrando. É 20 reais que eu preciso. 20 reais? Ah, não. Eu pedi emprestador hoje pra Isabelle. Eu não posso te dar esses 20 reais agora. Tá, então faz o seguinte. Você vai me dar na semana que vem. Mas não pode... Não pode, tipo... Não me dar esse dinheiro que eu tô precisando, viu? Eu, hein? Ai, tá bom, Luiz. Desculpa, tá? Ai, tá. Jogue aí, né? Que agora eu já fiquei chateada. Com licença. É, né, Joana? Ai, meu Deus. Que foi, Isabelle? Tá tudo bem, Joana? Você tá com uma cara de brava? Aconteceu alguma coisa? Não, eu sei até o que pode ter acontecido. Mas não é nada, não. Eu vi seu amigo cobrando dinheiro. Você não pagou seu amigo? Não, é porque a gente tem um código, sabe? Tipo, ah, me empresta meu dinheiro. Aquele pessoa vai falar uma coisa de urgência pra mim, sabe? Ah, tá. É um código de amigos. Uhum. Tá bom. Vamos embora, né, gente? É, tem horário. É, vamos. Já deu, gente. Já fiz minha pontuação. É, eu tenho um código para, Joana. Para de mentir. Ah, esse daí? Vou fazer sim o seu bolo favorito, tá, Joana? Quer dizer, Isabelle? Gente, vamos lá, então, na loja de roupas. Espero vocês, viu? Ah, tá bom. Chegamos, todo mundo aqui, todo mundo aqui, vamos. Sim, vamos lá. De que é esse carrinho pequeno? Ah, Karen, eu preciso te contar uma coisa. É meu esse carro, mas eu só uso ele pra ir pra escola. Não precisa de coisa estravagante pra ir pra escola, né, Karen? Ah, tá. Eu pensei que você tinha uma Ferrari, o jeito que você fala que você é tão rica, né? Mas, enfim. Eu tenho também. Ah, eu quero ver sua Ferrari. Eu nunca vim. Semana que vem eu te mostro, tá? Porque ela foi levar pra arrumar o pneu furou. Ah, tá bom. Oxe, pneu furou. É. Enfim. Oi, moça. Você não entende. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem. Vindos à nossa Rockstar, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vou que... Onde é a parte simples? A parte simples é aqui do lado do verde, tá? Tá bom, a gente vai ver essa parte mesmo. Não. Vamos ver a outra. Eu não tenho dinheiro pra isso, não, Joana. Eu não sou rica, não. Igual você. Ai, gente. Eu sou normal, sabe? É, minha Joana. Não pode gastar com essas coisas. Quer saber? Vou olhar a normal também, junto com vocês. A normal não, né? A mais básica. Vou olhar também, né? Tô fazendo nada, né? É. Vamos ver, gente. Mas acho que eu não vou levar nada hoje, não. Eu não posso ficar gastando. Não? Não, porque... Ó, faz o seguinte. Eu levo pra você. Você quer essa camiseta aqui, ó? Essa azul? Essa azul combina com você. Vou levar pra você, cara. Joana, não precisa. Vou pegar. Vou pegar, então. Vou pegar. Tá bom. Pode pegar, então. Obrigada, viu? Tá, Isabela, eu compro pra você semana que vem, tá? Ah, não precisa, viu? Não sei nem nada. O quê? Tá. Moça, vai ser essas duas camisetas, tá? Uma roxa e uma azul, por favor. Débito ou crédito? Deu cem reais. Nossa, na básica desse valor. Moça, pode, tipo, ser assim, pagar no crédito? Cem reais no crédito? Meu Deus, né? Tá bom, pode ser. Joana, tá com algum problema, amiga? Ah, não, tô não. Só deixa eu achar aqui o meu cartel. Aqui, ó. Pronto, no crédito, viu, moça? Parcela em seis. Ué? Em seis? É que, assim, eu gosto de parcelar, Karen. Ah, tá. Nunca vi rico parcelar, primeira vez. Mas eu parcelo. Gente, obrigada pelo presente. Tá, de nada. A gente tá precisando ir pra casa agora, tá? E depois eu ligo pra vocês. Tchau, gente. Beijo. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau, Isabela. Sua amiga é meia doidinha, né? É meia doidíssima. Como pode, assim, ser rica, parcelar, compra a primeira vez? Bom, ela gosta de ser econômica, né? Mas tudo bem. Tchau, querida. É, tchau. Nossa, isso vai dar acabando ruim mesmo. Eu tô tentando fingir, mas não dá mesmo. Eu tô fazendo uma coisa muito errada. Ela tem que ser ela mesma, tá vendo? A menina é simples, igual eu. Igual ela. Mas, bom. Moça, vai ser esse conjunto aqui. Tá, deu 59,90. Por favor, débito, crédito, dinheiro. Crédito. Tá, passa aí. Aqui, moça. Prontinho. Ou não, é dinheiro, né? No caso, né, querida. Aqui, moça. É dinheiro, né? Não é crédito, não. Obrigada, viu? Beijo. Nossa, gente, eu tô adorando esse lugar. As meninas da escola são super legais, né? E a Jôna é bem rica, né? Ela diz que é bem rica. Nossa, eu tô adorando esse lugar. Nunca pensei que eu ia fazer boas amizades aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer as contas aqui pra quem que eu tô devendo hoje. Tô devendo o Luiz, tô devendo a Isabelle, né? Que isso é 20 reais de cada, ou seja, 40. Eu ainda tô devendo também a senhora Lourdes, que mora lá embaixo. Que eu comprei um tênis com ela, não paguei ainda. Tô devendo o meu aluguel ainda. Meu Deus do céu, muita coisa. Mas, bom, pelo menos eu consegui um trabalho, né? Eu saí do outro trabalho que eu tava, consegui pra outro. Que é de fudge truck, né? É food truck, né, o nome. E de hot dog. Então, eu tenho que ir lá agora. Eu vou começar meu trabalho. Só que eu preciso me vestir de roupa, né? Trocar essa daqui, porque eu não tenho como ir com essa também. Espero que ninguém me reconheça. E eu tenho que tirar essa maquiagem, né? Então, eu tenho que agilizar o processo agora. Ai, como não tem nada aqui pra fazer. Eu tô com uma fome. Eu acho que eu vou sair pra comer alguma coisa na rua. Sei lá, ver se eu acho alguma barraquinha na rua de pastel, hot dog, sei lá. Bom, vou lá agora, né? Bom, já tô pronta. Já tô aqui com o uniforme. E agora eu tenho que ir lá no fudge truck. E bom, só espero que eu não tenha ninguém, tipo, conhecido meu. Porque, assim, principalmente a Karen. Porque, tipo assim, eu menti pra ela que eu sou rica, né? E também não ia fazer sentido ela me encontrar aqui trabalhando no fudge truck. Mas é com certeza. Ela não vai vir aqui hoje, né? Enfim, senhor... Roberto, cheguei. Ai, meu Deus do céu. Finalmente você tava demorando muito. Ai, desculpa, senhor Roberto. Eu não tive um contratempo, tá bom? Mas eu já cheguei. Vou fazer os hot dogs já, tá? Ah, tá bom. Melhor eu ir fazendo rápido porque... Já vai vir os clientes. Já vai vir os clientes. Tá bom, relaxa. Ai, senhor... Roberto, sai daí! Ai, desculpa. Afundei! Meu Deus do céu, você não pode ficar aí, não. Ai, enfim, tá chegando, gente. É como? Olha o sol. Ai, tá bom. Ai, que horror. Meu Deus, parece que tá meio tombado esse carro, né? Mas, enfim, tem problema. Vai, vai, comece, comece. Tá, tô começando. Ai, que interessante. Tem um food truck de cachorro quente aqui. Ai, aqui que eu vou mesmo. Olá! Deixa eu ver desse lado. Oi! Oi! Tudo bem? Joana? Ah, não sou eu não. O que você tá fazendo aqui? Não sou eu não, não sou eu não. Eu jurava que parecia ser a Joana. Não. Eu quero um cachorro quente completo. Ok, aqui é a Bernadette. Licença, eu vou fazer. Tudo bom, senhorita? Ah, tá bom, Bernadette. Ô, Joana, faz tudo certo, tá? É Bernadette! Joana! Gente, que estranho. Parece tanto a minha amiga de Joana. Será que ela tem uma irmã gêmea? Que coincidência. Eu vou perguntar pra ela amanhã na escola, né? Sei lá. Moça! Calma aí, tô fazendo. Tô fazendo. Vai louco, Joana! Aqui, prontinho. Me dá, por favor. Aqui, deu 10 reais. 10? Ô, moça, não tem desconto. Aqui tá, tá bom, moça. Obrigada. Ô, moça, não tem desconto, tá? Ah, tudo bem. Volte sempre, tchau. Tchau. Volte sempre mesmo. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Ai, meu Deus, a Karen me viu aqui, ela me reconheceu na hora, mas eu tô sem maquiagem. O meu cara me reconheceu. Ai, meu Deus, eu tô passando mal aqui. Joana, não demore, não fique conversando sozinha aí. Tá, tá bom, eu vou começar a fazer mais, com certeza vai vir mais gente. Ai, que pesadelo. Faça, faça. Gente, que sinistro. Aquela moça tava, né, se comportando tão estranha. Parece até que tava vendo um fantasma. Será que eu tô parecendo um fantasma hoje? Espero que não, né? Ai, de hoje foi tão exausto. Senhor, tô indo, tá, Roberto? Ah, melhor mesmo. Nossa, hoje... Cadê meu dinheiro? Hoje foi muito corrido. Olha, toma aqui, ó. Toma. Duzentos? Duzentos, tá bom? Ah, tá. Toma mais duzentos, tá? Isso, ó. Tá bom, obrigada, meu senhor Roberto. E por favor, me chama de Bernadette. Aquela menina era da minha escola. É Joana. E pronto, final. Ai, tá, tá. Ai, pelo amor de Deus. Não, eu vou te dar duzentos a menos. Ai, não. Tá bom, pode ser Joana. Ai, meu Deus do céu. Eu vou na casa da minha amiga, né, desabafar com ela um pouco. Ai, tu fica gritando comigo ainda. É difícil trabalhar nesse lugar, mas tudo bem. Isabelle, você tá em casa? Eu tô, né? Cadê você? Ai, você tá aí... Isabelle do céu. Nossa, eu tô tão cansada, menina. Ai, o que que foi, menina? O seu novo emprego que você tinha me falado no zap? É esse mesmo, o Diffa de Truck. Nossa senhora, isso me cansou tanto que, pelo amor de Deus. E você não sabe quem foi lá no meu trabalho? Hum. A Karen, menina. Ah, bom mesmo, né? Pra saber que você é a Joana. E o que que tem pra saber que você é? Deixa eu te falar uma coisa. Ai, meu Deus. Eu acho que você tá fazendo isso à toa, sabe? Agora vai ter que continuar. Quem mandou você começar com isso, né? Você viu, ela é simples, ela não é rica, ela pode ser bonita e tals. Mas por que você tá mentindo pra ela que você é rica? Me fala o motivo. Ai, sei lá, me veio na cabeça, eu queria ser diferente. E eu vou continuar assim. Olha, Isabelle, não adianta, tá bom? Eu vou e daí. E você também não pode ficar falando que eu não sou rica não, tá? Cai no meu jogo. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando que isso não vai dar bom. Já já a gente não é mais amiga. Ai, ai. Isso já tá indo longe demais. Mas, pelo amor de Deus, Vivi, eu tenho que parar com isso agora. Ai, cheguei aqui na escola, né? Meu Deus, ontem o dia foi muito caótico. Karen, você já tá aqui? Oi, amiga. Cheguei, tá tudo bem? Tudo? Menina, deixa eu te contar babado. Eu vi uma garota igual a você no food truck de cachorro quente. O nome dela, acho que era Bernadette. É sua irmã? Bernadette o quê? Claro que não. Eu nem sei quem é. Como assim? Igual eu. Oi, gente. Cheguei. Oi, Isabelle. Oi, Isabelle. Isabelle, ela tá falando que me viu ontem no food truck de hot dog. Tipo, ontem eu tava fazendo spa. Nada a ver, Karen. É verdade, tava fazendo bem spa mesmo. É, mas parecia que a menina tinha me visto um fantasma. Ela ficou muito chocada com a minha presença. Parece até que ela que me conhecia. Muito estranho, sabe, menina? Ah, muito estranho mesmo. Mas bom, vamos indo à aula. É, hoje é aula de conversa aí. Eu não sei onde que é. Acho que ela é em cima, né? Acho que ela é em cima, gente. Vamos lá, vamos lá. Gente, o Mandrake aqui. Oi, menino. Salve, barça. Você é louca. Uma fita aí. Oi. Esse menino é engraçado, né? E tipo assim, vamos conversar, gente. Quem aí tem dinheiro no banco? Eu. A Joana, né? A Joana é rica. Eu não sou rica, não. Ah, então parece que tem um milionário entre nós. Um rico? É. Uma rica, né? É, eu sou uma milionária. Ai, entendi. Nossa senhora. Então você deve ter milhões no banco, né? Pra ser milionária tem que ter milhões, né, gente? É isso mesmo. Sim, mais que um milhão, né? É, e eu tenho mesmo, viu? Qual é o seu nome? Meu nome é João, beleza? Meu nome é João e é isso aí. É nóis na fita. Ai, João, que legal ter te conhecido, viu? Fique sabendo que eu sou uma das mais ricas aqui da escola, né, Isabelle? Né, Karen? É, né? É, você diz, né? Ah, entendi. Nossa, eu nunca tinha visto uma milionária nessa escola, né? Essa escola é pública. Ah, e daí, ué, eu escolhi gastar mais dinheiro com outras coisas, não com escola, né, gente? Né? Eu também posso, né? É verdade. Sim. Ah, entendi. Então, gente, que legal, milionária. Ah, eu vou te passar aí o meu pix. Você faz um pix pra mim. Ah, não, não, não. Melhor não. A Isabelle faz, né, Isabelle? Eu não. Você que tem que fazer, você não é a milionária? Ah, gente, valeu aí a conversa. Eu tenho bailão hoje, tenho que ir, tá? Mas, ó, legal, vou contar pra todo mundo de porquê que tem um milionário nessa escola. Uma milionária, tchau. Ai, gente, ele vai contar pra todo mundo. Ué, qual o problema? Você não é milionária? Você fala isso toda hora? Sim, o Joana te encontrou lá na minha casa, tá? Eu tenho uma coisa a conversar com você. Tchau, Karen. Tchau, Isabelle. Karen, você vai também? Ah, eu vou sim. Vamos lá, então. Ah, vamos na casa dela, então. Que casa bonitinha. Onde que é essa casinha simples aqui? Ai, eu não sei, né? Mas combina comigo. Que linda, tá pequenininha, adorei. Ah, mas não é minha, não. Porque você sabe, né, Karen, que eu sou muito rica, né? E onde é a sua casa? Queria muito ver uma mansão, sabia? Ah, então. Você vai ver um dia, só que ainda é minha casa, não tá pronta. Ô, Joana, tudo é um mistério. O seu carro, a sua casa. Mas, amiga, se eu for ficar falando pra todo mundo tudo que eu tenho, né? Eu vou ficar me achando, né? Ah, tá bom, vamos lá. Isabelle, chegamos. Oi, Isabelle. Oi, pode entrar. Ah, Isabelle, você fez o almoço? Ah, eu fiz sim, gente. Então, vamos fofocar um pouco, né? Vamos. Ah, que bom. Vamos ficar aqui na mesa fofocando, então, gente, tá? Enquanto a Isabelle pega a comida. Olha, Karen, eu tava pensando nessas férias, sabe pra onde ir? Pra onde, garota? Pro Caribe. Ah, você vai pro Caribe? Nossa. Eu vi que as águas lá são lindas, né? Bem cristalinas. E são mesmo, viu? Eu vou te contar, amiga, mas... Aqui, gente, hoje é hot dog. Hot dog? Que bom, eu já comi hoje, mas como de novo também, tá ótimo. Obrigada. Você comeu hoje de novo? Não foi ontem que você comeu? Ah, é verdade. Gente, tem sobremesa também, viu? Sobremesa? Que legal, gente. Bom, vamos comendo aqui. O de casa. Ai, meu Deus, tô chamando essa menina. Ela não veio, ela precisa pagar essas contas. Olha aqui. Todo dia, eu tô dois meses empanhar. Tá devendo todo mundo, tá até me devendo. Pelo amor de Deus, ela não vai pagar ninguém, não. Pelo amor de Deus, tá atrasado aluguel, tá atrasado conta de água, conta de luz, conta de tudo. E eu vou ter que ir. Acho que eu vou ter que ir na vizinha aqui na frente, ó. Ai, eu acho que eu vou lá, viu? Pelo amor de Deus, não paga nada. Eu vou ver se alguém tá lá pra ver se dá notícia querida aí, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ai, gente, foi isso, sabe? Essa foi a vez que eu fui pros Estados Unidos. E foi, tipo, incrível. É, incrível. Ah, a gente tem alguém chamando. Pera aí, eu vou ver. Ei, de casa. Oi, tudo bem, moça? Pode entrar. Conta de luz não é agora, não. Você já apagou esse aí. Cadê sua amiga que mora aqui na frente? Ah, ela tá aqui em casa. Ah, é? Pois, pera aí. Ei, Joana! Oi, tudo bem? Você tá me procurando? É, você não tá pagando a conta de luz? Você não tá pagando a conta de água? Que isso? Ah, como assim? Claro que eu tô pagando. O que você tá falando? Tá dois meses atrasada já, Joana? Que isso? Eu moro aqui nessa casa roxa e não tá na sua casa pra me pagar, não? Nossa, pelo amor de Deus. Claro que eu vou pagar, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Joana, você tá devendo pra moça. Você não é rica? Sim, ela tá me mentindo. Ela tá me devendo mesmo. E ela mente que rica se eu fosse rica. Não estaria devendo ninguém, não. Meu Deus. Não, rica não é milionária ainda. Ó, quer saber de uma coisa? Me paga, viu, Joana? Se não pagar amanhã, eu vou tomar a sua casa. Licença. Joana, por que que você mentiu que você era rica? Ah, é que assim, Karen, eu queria viver uma outra realidade, desculpa, sabe? Eu vi que você era muito bonita, assim, que você é uma menina muito bonita. E parecia ter bastante dinheiro. E aí eu falei, ah, por que que eu não menti, né? Mas você queria ser você própria. Ai, ninguém aqui é rica, eu não sei por que você fez isso. Eu não sou rica, eu sou normal, igual vocês. Então, aquilo lá que eu tava falando com o menino, ela deve as pessoas e ela tava devendo ele e ainda me deve. Meu Deus, Joana, pelo amor. Eu vou pagar, eu vou pagar você, Joana. Então, peraí, então era você no food truck, né? É, eu sabia que eu tava me enganando. Mas enfim, amiga, não tem problema nenhum, eu gosto de vocês de qualquer jeito. Rica, pobre, tanto faz. Então, assim, vamos continuar a amizade de boa, né? Mas não precisa mais mentir. É, né, Joana, falando que você foi pros Estados Unidos, viajou de outro país, tem que pedir desculpas também pro professor, que ele acreditou. É, eu vou pedir desculpa pra todo mundo amanhã na escola. Desculpa, gente, mentir não é legal. E eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. Ah, então tá bom, gente. Tá ótimo. Então assim, vamos pra sorveteria? Bora! Bora! Então bora, garotas! Uhul! 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 Uhul!